Que tal a gente dar um tempo disso tudo? Eu sei que você talvez ache um absurdo Deixar tudo aqui e escrever noutro lugar Nosso futuro Imagine a gente vivendo um conto de fadas Sem trânsito, sem correria, nem hora marcada Uma redinha em nossa varanda virada pro nada Só nós dois no céu e uma noite estrelada Vamos morar numa casinha no interior No quintal a gente planta um pé de amor E rega ele todo dia Por toda a vida é só colher os frutos desse amor Vamos morar numa casinha no interior No quintal a gente planta um pé de amor E rega ele todo dia Por toda a vida é só colher os frutos desse amor Que tal a gente dar um tempo disso tudo? Eu sei que você talvez ache um absurdo Deixar tudo aqui e escrever noutro lugar Nosso futuro Imagina a gente vivendo num conto de fadas Sem trânsito, sem correria, nem hora marcada Uma rede em nossa varanda virada pro nada Só nós dois no céu e uma noite estrelada Vamos morar numa casinha no interior No quintal a gente planta um pé de amor E rega ele todo dia Por toda a vida é só colher os frutos desse amor Vamos morar numa casinha no interior No quintal a gente planta um pé de amor E rega ele todo dia Por toda a vida é só colher os frutos desse amor Vamos morar numa casinha no interior No quintal a gente planta um pé de amor E rega ele todo dia Por toda a vida é só colher os frutos desse amor Vamos morar numa casinha no interior No quintal a gente planta um pé de amor E rega ele todo dia Por toda a vida é só colher os frutos desse amor Numa casinha no interior É Bericauã Gabiana, ali é sucesso Vamos plantar amor no Brasil inteiro